Gente, muitas pessoas aqui em Três Lagos ouviram uma forte explosão na madrugada desta quarta-feira. Pois é, e nós vamos ao vivo agora com a Ana Cristina, que está lá no local onde aconteceu essa explosão de um tanque de combustível e danificou residências lá no Jardim Dourados. Ana, olha as imagens do fundo que eu estou vendo. Realmente foi grande a destruição. Bom dia! Oi, Israel. Bom dia para você, bom dia a todos que estão na audiência. É isso mesmo, Israel. A explosão, então, aconteceu aqui no bairro Jardim Dourados, aqui no clube da antiga ADC São Luís e foi um susto para os moradores aqui desta região. Vou pedir para o nosso cinegrafista, o Rosido Moura, mostrar aqui a situação desta casa, deste imóvel, que fica bem ao lado do clube ADC São Luís. Olha o que aconteceu com essa explosão. A casa foi totalmente danificada pela explosão, vidros foram quebrados da janela, portas. É uma verdadeira destruição aqui neste imóvel que fica ao lado do clube ADC São Luís. Um prejuízo aí que ainda não foi calculado pela perícia, pela empresa que foi, que está fazendo todo esse levantamento em relação aos prejuízos causados aqui nesta casa. A gente vai mostrar aqui, inclusive, Israel, do outro lado aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão dos estragos provocados aí por essa explosão aqui ao lado do clube ADC São Luís. Olha, vocês estão vendo portas, inclusive, aqui de vidro nesta residência. Essas portas só não quebraram porque caiu em cima do sofá, em cima do móvel que tem ali. Mas aqui do outro lado, inclusive no quarto do casal, olha o que aconteceu nesta casa ao lado do clube ADC São Luís. Para quem está pela TVC, enfim, está vendo imagens agora aqui deste imóvel que fica ao lado do clube ADC São Luís. Quem está ouvindo aí pela Rádio Cultura, a gente vai narrando o que aconteceu. Olha o estrago que aconteceu. Portas aqui do quarto desse casal, a porta foi quebrada, vidro quebrou totalmente com a explosão. O casal estava dormindo no momento desta explosão. O rapaz acabou se ferindo, teve um ferimento aí no braço. Graças a Deus, nada mais grave aconteceu. Mas olha o susto que esse pessoal aqui do Jardim Dourados passou nesta noite. Nós vamos conversar aqui, Isael, com o pessoal do bairro que sofreu, enfim, foram vítimas aí dessa explosão. A gente vai começar aqui com o morador dessa casa. Seu nome, por favor. Olá, boa tarde. Me chamo Paulo e sou residente aqui nessa casa que fica ao lado do ADC São Luís, que sofreu o principal impacto. Paulo, conta para a gente. Isso foi por volta de que horas? Como que foi? Por volta de uma e meia da manhã, nós acordamos com um estrondo gigantesco, parecia uma bomba. Eu e minha esposa assustados com estilhaços em cima de nós, sem saber o que realmente tinha acontecido. Depois de alguns minutos aí nos ligando, entendemos a situação. O bombeiro já estava atuando, mas foi uma situação de impotência, né? Nós construímos essa casa aqui com o nosso suor e agora temos aí um prejuízo que não sabemos como vamos arcar com isso ainda. De outras vezes já aconteceram, de ter incêndio na ADC São Luís, esse já é o terceiro. E nenhuma ação foi tomada. A empresa não nos procurou para ver alguma tratativa, algum tipo de suporte. Infelizmente, eu estou entendendo que está tendo um descaso da empresa, do responsável pelo terreno e também dos nossos órgãos públicos aí que não tem tomado ação quanto a isso. Paulo, você inclusive feriu o braço aí durante a explosão com vidro? Isso. Meu braço cortou uma leve lesão e poderia ter sido algo pior, né? Eu acho que a parte financeira nós vamos correr atrás e procurar uma solução junto com a empresa responsável, mas graças a Deus comigo e com a minha esposa aí não aconteceu nada de mais grave, né? Foi apenas uma escoriação. Mas fica realmente um sentimento de impotência, a nossa casa está completamente destruída, né? E agora está, na verdade, até aberta. A gente tem que ver se vai procurar algum outro tipo de repouso, porque não sabemos se vai acontecer de novo ou se nós vamos nos sentir seguros aqui dentro, né? Vou conversar com a esposa do Paulo aqui também, seu nome? Raíssa. Raíssa, e para você, como que foi essa noite? Susto enorme, né? Enorme. Acordei assustada e a gente não tinha noção do que tinha acontecido. Levantamos e na hora que a gente chegou na sala foi pior ainda, porque estava totalmente aberta a casa. O portão também estava aberto com o estrondo, né? O portão estragou e a gente não sabia nem por onde começar a pedir um suporte, um socorro, né? Sorte que o bombeiro já estava aí e deu um respaldo para nós, nos ajudou, nos orientou. A gente viu a sua cama cheia de vidro, caco de vidro, né? Cheia de vidro, né? E é realmente uma sensação de impotência. Depois a gente não conseguiu mais descansar, a gente está acordado desde então e preocupados, né? Difícil, hein? Olha, Isael, mas não foi a única casa afetada, não, com essa explosão? A casa da dona Leila, que mora aqui ao lado, também foi afetada, dona Leila? Também. Foi um susto enorme, porque na hora que deu a explosão, eu imaginei que tinha soltado uma bomba que alguém ou um ladrão que estivesse arrumando, entendeu? Logo pensei na minha filha, porque o quarto fica ao lado da sala. E quando o meu marido conseguiu, porque eu não consegui ele sair do lugar, ainda mais eu em pertença. E ele saiu, viu que a gente não podia sair para fora, não sabendo o que tinha acontecido. E a gente aconteceu a mesma coisa que eles, querendo suporte de alguém e nada. A casa da senhora a gente já esteve ali, viu, Isael? A gente viu lá a janela da casa, foi danificada, né? A porta também. Também. As duas janelas, portão. É difícil a situação, né, dona Leila? Muito. Sem contar o susto, a senhora estava me dizendo que é cardíaca, né? Sou. Estou passando um marro até agora. Obrigada, dona Leila. Boa sorte para vocês, viu? Obrigada. Olha, Isael, olha, essa é a situação, então, aqui na casa dos moradores do Jardim Dourados, região aqui do Jardim das Paineiras. Vocês viram aí a situação dos imóveis, não foi o único imóvel afetado este, outros imóveis aqui também foram afetados. Eu vou conversar, inclusive, com o engenheiro aqui, que está fazendo todo o levantamento do prejuízo, né, causado por conta dessa explosão. Qual que é o seu nome? Sidney, da empresa CIPAC Engenharia. Isso, Sidney. Conta para a gente, você já calcula um prejuízo que os moradores teriam aqui nos seus imóveis? Ana, ainda não dá para calcular um valor específico, né? Nós estamos fazendo um levantamento, como foi verificado aí nas imagens, houve realmente grandes danos, não foi só a parte de portas, janelas, houve também fissuras na parede, na parte estrutural. Então, isso aí precisa fazer uma análise mais detalhada. Nós estamos fazendo esse preparativo dessa análise aí para fazer um laudo técnico, para poder apresentar tanto para o proprietário, para ele poder acionar o seguro dele. Ainda temos esse, ele tem esse respaldo à questão do seguro, para segurar ele. Estamos fazendo os preparativos para tentar minimizar a situação, para fazer o fechamento dos vãos, das portas e janelas quebradas, porque nós estamos num período de chuva, com vento. Então, quer dizer, tem que fazer isso com uma certa urgência para poder diminuir os danos e também diminuir um pouco o estresse das pessoas que moram dentro da casa, porque realmente a situação foi, não foi bem sim, foi uma situação grave. Com certeza, obrigada, viu, Sidney? Olha, Zé, então, conforme vocês estão vendo, essa casa aqui está sem a porta, sem porta. Olha a situação, o sofá cheio de caco, a porta foi arrancada com essa explosão, as janelas também foram arrancadas. Aí foi o que o Sidney disse, agora com esse período de chuva, vendaval, como que os moradores fazem? É uma situação bastante complicada, bastante delicada, o que aconteceu aqui nesses imóveis ao lado do Clube ADC São Luís. Eu entrei em contato, inclusive, Zé, já com o Corpo de Bombeiros, agora pela manhã, eles falaram que realmente estiveram aqui atendendo esta ocorrência. A causa ainda está sendo apurada, mas ao que tudo indica, realmente foi um cilindro que teria explodido. Aqui ao lado do Clube ADC São Luís, tem vários ônibus, sucatas velhas, e eles têm feito corte aí desses veículos que não são mais utilizados. Eu já conversei também com o Amarildo, que é um dos sócios do Clube ADC São Luís, ao todo são 23 sócios que respondem por esta área. Esses veículos não pertencem a esses sócios, e sim ao ex-proprietário da empresa São Luís. Essa empresa já não existe mais, ela faliu, mas tem essas sucatas que ainda é de responsabilidade deste empresário. Segundo o Amarildo, há cerca de 30, 60 dias, eles já haviam notificado esse empresário para desocupar esta área, já temendo algo pior, porque não é a primeira vez que ocorrências são registradas aqui no Clube ADC São Luís. Em outras ocasiões, já tivemos incêndio aqui também, então é uma situação bastante delicada. Segundo o Amarildo, agora pela manhã, eles estariam fazendo uma vistoria aqui nesta área, juntamente com os demais sócios do ADC São Luís, para verificar quais providências estariam sendo tomadas. Então, está aí a explicação para essa explosão, para esse barulho que foi registrado aqui em Três Lagoas nesta madrugada. Então, veio do Clube ADC São Luís, antigo clube, que está desativado, e a causa teria sido a explosão de um cilindro. Eu volto aos estúdios com você. Ana, aproveitando aí a sua participação, já que você está aí já no local, porque como você mesmo disse, é um terreno onde ocorrem diversos problemas. Inclusive, nós já entramos ao vivo aqui, direto, mostrando incêndio nessas sucatas desses ônibus que estão aí neste terreno. Agora, Ana, gostaria de saber aí desses moradores, quando eles entram em contato lá com a empresa, com o responsável desses veículos, dessas sucatas, se eles respondem, né? Se existem o contato desse proprietário e se eles já disseram, se posicionaram, a gente vai tentar resolver ou não, não tem nenhum contato. Nós estamos aqui com o engenheiro, que é o morador dessa casa. Vocês já conseguiram, então, falar com alguém? Olha, o nosso contato tem sido o Palinha, né? Que eu acredito que é o responsável pelo clube. Já reportamos algumas dificuldades quanto a incêndio, proliferação de dengue, mato para a prefeitura também. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos nenhuma ação. Eu acho que isso é consequência de algumas coisas que já vinham dando sinais e ninguém tomou nenhuma atitude, né? É, Isael, tá aí. É o que você estava falando, não é a primeira vez, né? Que essa situação acontece, ocorrências assim envolvendo aqui problemas do antigo clube ADC São Luís, inclusive os sócios, conforme eu disse, o Amarildo é um deles, que é responsável por esta área, que ficou para os sócios da antiga ADC São Luís. Eles estariam fazendo uma vistoria agora pela manhã. A gente vai ver se conseguem também um contato aqui com o Amarildo, com esses sócios, para que eles possam falar o que deve ser feito com essa área, quais são as providências, porque a situação é bastante complicada. Volta e meia o Corpo de Bombeiros tem que comparecer aqui para apagar incêndio e agora algo mais grave, né? Graças a Deus que ninguém morreu, mas poderia ter acontecido isso. Inclusive, eu conversei com o pessoal do Corpo de Bombeiros, quando eles vieram para apagar o incêndio, controlar esse incêndio, foi quando houve a explosão. Os militares, inclusive, poderiam ter sido feridos durante esse trabalho. Graças a Deus isso não aconteceu. Então, fica o alerta e a gente vai continuar acompanhando esse caso. E fica, então, essa explicação para a cidade. Muitas pessoas estavam perguntando que barulho é esse, que explosão, o que aconteceu em Três Lagos. Foi isso, gente. Um cilindro aqui do antigo clube ADC São Luís, de um veículo, de um ônibus, que explodiu, causando todo esse barulho e todo esse estrago aqui para esses moradores da região do Jardim Dourado. Só요.